E nesta semana de oportunidades, você encontra de tudo. E essa loja aqui tem desde tesouro até os melhores equipamentos para você. É a Molde Plast, para você ter na sua confecção a última palavra em equipamentos. Certo, Pacheco? Certíssimo. E você encontra acessórios, um maquinário, tudo para a sua confecção. Um exemplo é esse ferro aqui, né, Pacheco? Isso, isso é um ferro industrial, Silver Star, que tem uma válvula solenoide. Que é essa válvula aqui? Exatamente. Ok. Por quanto essa semana? R$ 250,00. Campeão esse preço, né? De 13 a 17 de abril. Aqui, etiqueta. Etiqueta de composição em formulário contínuo, caixa com 24 mil etiquetas. E você também encontra o material completo. Importação, exportação é aqui, material completo. Certo, Pacheco? Certo. Então, essa semana aproveita. Olha, do dia 13 a 17 de abril. Obrigado. Aqui no Centro Texto, venha. Obrigado. Não. E aí, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.